Olá, tudo bem? Eu de novo, Flávio Vieira, advogado especialista em direito previdenciário e neste vídeo, a pedido de vários inscritos aqui do canal que sugeriram esse tema de vídeo, eu vou falar sobre aposentadoria por validez e a manutenção ou não do plano de saúde. Então, eu peço para você, antes de iniciar o vídeo, deixe aqui abaixo o seu like, o seu curtir. Se você não gostar, depois você só tirar, tá bom? Então, vamos lá. O fato é o seguinte, muitas empresas cujos funcionários se aposentam por invalidez, ou de imediato ou após alguns anos em que a pessoa esteja em gols de benefício previdenciário, a empresa vem e corta e cancela o plano de saúde. Então, muitos empregados estão com esses problemas Brasil afora. Aí, como eu tive aqui várias perguntas sobre isso, se isso é uma prática legal ou ilegal, é o seguinte, é uma prática absolutamente abusiva e ilegal, tanto é que há inúmeras, há centenas ou milhares de jurisprudências são julgados nos tribunais, dando ganho de causa aos trabalhadores para que o plano de saúde seja restabelecido e mantido durante todo o tempo que o trabalhador, que o segurado estiver em aposentadoria por invalidez. Não importa que ele esteja em aposentadoria por invalidez por mais de 5 anos, 10 anos, 5 anos, não importa. O fato é que a aposentadoria por invalidez não é um benefício definitivo. E, sendo assim, o contrato de trabalho fica suspenso durante todo o tempo em que o trabalhador esteja recebendo aposentadoria por invalidez. Ora, se o contrato de trabalho desse trabalhador permanece suspenso durante todo o período em que ele esteja afastado do trabalho, porque ele está incapaz para o trabalho, obviamente que o plano de saúde deve ser mantido. O plano de saúde só deve ser cancelado e finalizado com a extinção, com o fim do contrato de trabalho. E, como eu disse, em casos de aposentadoria por invalidez, não há essa extinção. Apenas e tão somente a suspensão do contrato de trabalho. Ora, e além do mais, esse trabalhador se afastou do trabalho em razão de uma incapacidade, em razão de uma doença. E, no momento em que ele mais precisa do plano de saúde, ele vai ser cancelado. Não faz o menor sentido. Então, se você, que se afastou ou está afastado por aposentadoria ou por invalidez, tiver o plano de saúde cancelado ou suspenso, você pode entrar com a ação trabalhista que, certamente, terá o seu direito reconhecido no processo, tá bom? Então, é isso. Caso você tenha alguma dúvida a esse respeito ou sobre outros temas, não se esqueça. Deixe aqui abaixo nos comentários. E também se inscreva no canal. Dê o seu like aí abaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos e, principalmente, com os inimigos, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Abraço. Tchau, tchau. Até mais.